Parece até notícia repetida, mas não é não, presta atenção. Policiais penais da penitenciária Francisco Floriano de Paula, chamada de Paca, no distrito de Vila Nova Floresta, zona rural do governador Ladares, eles foram informados que um homem arremessava objetos próximo ao muro da unidade prisional. O criminoso foi abordado e com ele uma mochila com diversos celulares, carregadores, fones de ouvido, linha de pesca para arremessar os materiais, entre as outras coisas que foram... É tudo isso aí, Jairão? Carregador, fone... A linha lá. Meu, o homem informou que estava na companhia de mais outras duas pessoas que fugiram e não foram localizadas. Ah, mas certamente, através da conversa com a polícia, você vai acabar dizendo quem são as pessoas. Que coisa, hein, gente? Não pode ter esse objeto de presídio, não, né, Jairão? Em alguns presídios tem até um sistema que corta o sinal de telefonia, né? Que coisa, gente. Se não pode ter, para que levar isso para lá, né? É, isso só complica a situação do apenado caso ele seja encontrado com equipamento desse dentro da cela, né? É um descumprimento de norma interna do presídio, né? Aí as normas de cumprimento da pena, que são todas elas verificadas, acompanhadas pelo juiz da vara de execução penal ou execução criminal, como queira, né? VEC ou VEP. Aí o juiz vai chamar lá, na audiência, vai dizer, por que você fez isso? Aí a pessoa estava próxima a ter uma progressão de regime. O que acontece? Estabiliza, volta e estaca zero. Mas, é, não tem que dar conselho, né?